Oi, gente, bom dia! Estamos começando mais um sábado. Hoje é dia 25 de agosto. Hoje é um dia muito importante. Hoje eu e o marido completamos 15 anos juntos. É um dia muito especial. Porém, como a vida de adulto nos obriga, o marido foi trabalhar. E hoje eu tinha um curso de manhã também, mas aí eu descobri que eu poderia fazer essa disciplina online. Não esquece de dar um like! E aí eu solicitei pra fazer essa disciplina online porque, gente, eu estava acabada. Ontem, sexta-feira... E se a gente colocar assim, ó? E aí você carrega ele, ó, na coleirinha. Ó, ó. Ontem, sexta-feira, teve a apresentação de um mágico palhaço lá na minha escola. E foi uma sexta-feira extremamente corrida. Ele chegou na escola 11 horas da manhã. Eu cheguei na escola 8 e meia da manhã e fui embora quase 8 horas da noite. Foi super corrido, né, nessa sexta-feira. Aí, à tarde, eu até levei os meninos. Como ele fez uma apresentação de manhã e uma tarde na minha escola, eu aproveitei que os meninos saíram da escola também. Levei eles pra minha escola pra eles assistirem. Então, a gente ficou lá até o final. Aí, tipo, depois os pais chegaram, queriam tirar foto com o palhaço. E aí ficaram até super tarde. Eu saí de lá, tipo, era quase 20 pras 8. O que foi, amor? Dá aqui que a mamãe te ajuda. Vem cá. Bom, enfim. Fiquei super exausta. Eu tava pensando como é que eu ia acordar hoje de manhã. Hoje eu tinha curso. Às 8 da manhã eu tinha que estar já no curso. Eu falei, ai, não tô muito afim, né? Tô, meu amor. Guarda ele. Tô. Aí eu descobri que eu poderia fazer online. Então, eu solicitei pra fazer online. E aí a gente já tinha combinado do Arthur dormir na minha sogra. Como eu ia pro curso, meu marido trabalhar. A gente já tinha combinado do Arthur ir pra minha sogra. Ele, né? Pouco gosta. Então, o Arthur ficou lá na minha sogra. E o Matheus voltou comigo. E aí eu contei pra ele que a gente não ia precisar acordar cedo hoje, né? Mas, que horas que o Matheus acordou? 7 e meia da manhã. Né, meu amor? Que delícia. Porém, contudo, entretanto, todavia, ficamos a manhã inteira. Mostra aqui, pessoal. Vem cá, filho. Que a gente ficou a manhã inteira de boa na lagoa, não foi? A gente ficou assistindo desenho, vídeo, jogando joguinho bem calminho aqui no sofá. Porque eu realmente estava com preguiça e eu queria ter esse tempo de preguiça. Mas agora já passou das 11 horas. E meu marido, daqui a pouco, daqui a pouco não. Porque ele vai trabalhar até depois do almoço. Aí depois ele volta. E aí a gente vai deixar o teteu com a vovó e com o vovô, com meus pais, pra gente sair, pra comer, pra comemorar nossos 15 anos juntos, né? Então a gente vai descer agora pra casa dos meus pais pra ver quem. Quem que a gente vai ver agora? A Nina. A Nina. Mamãe, com quem você vai comemorar há 5 anos? 15 anos. Com quem? Com o papai. Quantos anos você tem? 31. E depois? E o papai também tem 31. E faz 15 anos que a gente está junto. Aí o papai namolando. Mamãe, coloca. Vamos colocar o tênis que eu também vou colocar o meu. Que a gente vai agora brincar. Com a ninoca. Com a ninoca mordedora. A ninoca mordedora de chuteira. E aí a gente vai ver qual vai ser o... Eu sabia que a ninoca é mordedora de chuteira? Ela é mordedora de chuteira. Vem cá, dá o pé. E aí depois a gente vai ver qual vai ser o rumo da tarde. Vamos descer porque já está... Olha as horas. Que horas são? Olha. Já? A gente já está atrasado? Olha, veja se a gente... São 10 e 10? 12. São exatamente 11 e 15 agora. Não, eu tenho 1 e 1. Vem cá. Então vamos descer. Já está? Está pronto? Já. Eu também estou pronta? Vamos ver. Hoje o tempinho está bem friozinho. Esses últimos dias dessa semana foram gostosos. Estava um solzinho gostoso, mas hoje está bem friozinho. Deixa eu ver. Dá para ver a Azitinha? Olha lá a nossa Azita. Está sozinha agora, né? Eu não compartilhei. É porque a Azitinha virou estrelinha. É, né? A gente está muito triste, né, filho? A gente ficou muito triste. Há uma semana, mais ou menos, a gente perdeu o nosso Zitinho, né, filho? E ele ficou muito dodói. Era o nosso xodózinho, o nosso galo. Mamãe, que o Zitinho ficou quando... Olha a Azitinha. Olha a Azitinha vindo, olha lá. Acho que ela quer briga para o celular. É. Vamos indo que a mamãe vai explicando. É... Há um pouco mais de uma semana, o Zito, para quem não conhece, é o nosso galo de estimação. A gente tinha um galo de estimação que a gente pegou ele desde pintinho, criamos ele dentro de casa, até banho com shampoo Johnson. A gente deu nele. Era o xodózinho do Matheus, tem várias fotos deles. Eles eram, tipo, muito companheirinhos. Ele era um galinho garnizé, bem bravo. Depois que cresceu, que virou galo, ficou bem bravo, mas... Era nosso companheiro, meu marido. Assim, o Marco sempre gostou muito dele. Eu sempre fui meio contra, mas aí você apega esses bichinhos e aí você acaba criando amor por eles. E há umas duas semanas, mais ou menos, ele foi atacado. A gente acha que foi por um saruê. E, gente do céu, foi traumático para mim. Ele era um galo muito lindo. Muito lindo. Se vocês vissem como ele ficou, ele ficou desfigurado. O bicho arrancou aqui a crista dele. E o bico, arrancou o bico dele. E ele sobreviveu, gente. Ele sobreviveu sem bico, sem crista. Ele estava, assim, horrível. Horrível, horrível. Vivo. Aí, a gente correu com ele para veterinário. A gente passou em dois veterinários. A gente tentou de tudo. E, assim, ele estava forte. Mas ele não ia ter uma qualidade de vida boa. Ele não ia vingar, gente. Ainda mais para um galo. E aí, ele foi embora. Então, a gente está muito triste. Sem morder, hein, Nina? Sem morder, porque você é uma princesa. Que já está aprendendo a não morder. Deixa eu ver. A gente está precisando de mais umas aulinhas aí para parar de morder, Nina. Ai, ai, ai. Dói. Dói. Dói muito essa mordida. Dói. Dói. Deixa eu colocar aqui para vocês. Cuidado. Devagar. Vamos, Nina. Ela quer brincar. Fala, vamos. Vem. Vamos, vamos. Vem. Vem, Nina, com a mordedora. Vem. Vem. Nina. Vem. 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 Vamos ver. Deixa ela descobrir aqui, ó. Vai. Eu sei. Vamos brincar de futebol com ela. Então, vai. Achou. Pode. Nina, não pode morder. Vai, pode chutar. Pode chutar? Foi assim. Sim. Sim. Bom, a gente já brincou um pouquinho com a Nina. Já fomos mordidos. Já ensinamos ela, né? Mostra a Nina. Cadê a Nina? Tá aqui, ó. Filma. Agora a gente vai... Filma a Nina. Agora a gente vai fazer ela descansar. Filma a foto. Filma a foto da Nina. Tirei. Agora a gente vai fazer ela descansar um pouquinho. E aí, a gente daqui a pouco vai almoçar, né? Enquanto isso, a gente vai ficar aqui de boinha esperando. Né, Tetão? Sim. O senhor tem que tirar o tênis pra ficar em cima da cama, né? O senhor já sabe disso. Uhum. Vamos tirar o tênis? Uhum. Então, vamos tirar. Bom, gente, o marido já tá chegando. Eu subi com o Matheus, da casa dos meus pais. Gente, nós dois tomamos um banho já. Pra o Matheus já ficar de banho tomado. Eu tomei banho. E me arrumei. Tô terminando aqui de tentar dar um jeito nesse cabelo. Arrumando bolsa, essas coisas. E... Oxi. E aí, já tô esperando o marido chegar pra gente sair. Matheus tá jogando videogame. Oi! Vou! Ah, eu não sei jogar, gente, mas tô indo lá. Vou pegar meu tênis aqui. Deixa eu mostrar meu tênis pra vocês. Olha que coisa mais bonita, gente. Pode começar, filho! Olha o tênis que eu vou... Primeira vez que eu vou usar. Amei. Amei esse tênis. Ficou super fofinho. Ops. Ficou super fofinho, ó. No pé. E como a gente vai sair pra jantar e tal, eu vou mais descontraidinha, né? Ó, só coloquei uma malha. Uma jaquitinha por cima. Uma calça jeans. E vou colocar o tênis. Aí, eu coloquei um colarzinho. Faz a make. Tá bom, né? Pronto. Estou pronta. Simbora. Tudo pra mim? Eu quero um ou outro, né? Não. Não, tem 110 gramas. É um pouquinho, mas... É bela tchau, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Eu ia te passar um chaveco, caramba. Tchau, boa noite. Como é que é? Você me ama, você me tender, me ama, você me ama, me ama, me ama, me ama. Tchau. Você me deixou fazer uma cantada. Tchau. Tchau. Bom, gente, eu não filmei mais nada. Tô aqui no escuro do carro. A gente saiu pra passear. A gente foi jantar. O restaurante tava super lotado, super cheio, super demorado. Foi super demorado lá. Já passou da uma hora da manhã. A gente queria ter voltado pra casa mais cedo, mas atrasou tudo. E talvez tentei eu durma nos meus pais. Vamos ver. Como a gente saiu, é provavelmente provável que ele durma. Mas se ele descobrir que a gente tá na área, é capaz que ele queira voltar pra casa. Mas é isso. A gente tá aqui pagando estacionamento e vamos embora, porque já deu, né?